O produto de processo ou de transformação que transforma matéria-prima em outras de maior valor agregado, ela é composta de tubulações e equipamentos, ao longo da qual os processos vão acontecendo. Aqui, por exemplo, você tem a unidade de tratamento com hidrogênio do diesel. Essa é uma unidade bastante moderna, de altíssima severidade, e essa unidade, o foco dela é o quê? Ela pegar um produto que ainda não é diesel e transformar ele em diesel. Vamos passar primeiro aqui pela unidade 235, que praticamente define todo esse processo. Eu ando rapidão, tá? Todo dia tem um desafio diferente, tem um problema diferente, tem uma coisa nova que a gente nunca viu antes, tem uma dificuldade nova que a gente nunca viu antes, tem um obstáculo que a gente tem que superar novamente. Não adianta falar, eu faço um produto com zero de enxofre, mas pra quê? Eu vou conseguir sustentar isso? Eu vou fazer uma gota? Não, tem que atender um braíce. Você tem que dar um passo à frente pra poder colocar no mercado. O maior desafio de fazer um combustível hoje é o desenvolvimento da tecnologia, os equipamentos, tudo isso no menor custo. É você provar e dizer, olha, vale a pena fazer um produto com qualidade. A REVAP, quando eu cheguei, tinha umas três unidades, quatro unidades. Hoje a gente perde a conta de tantas unidades, né? Então a complexidade é muito grande. Toda unidade é vista na sala de controle, seja através do sistema de testes, que são câmeras espalhadas por vários pontos da unidade, seja através das telas do computador, que estão mostrando todos os parâmetros de posição, de forma que o operador consiga tomar todas as decisões necessárias para manter sempre a integridade da unidade e o processo produtivo rodando 24 horas seguidas. O diferencial dessa unidade é que é uma unidade que trabalha com grandes temperaturas e grandes pressões. Seria a mesma coisa que eu pegasse um copo com leite e café aquecido e pegasse outro copo frio e começasse a fazer com que aquele café quente trocasse calor com esse copo pra ele ganhar a temperatura ideal pra mim. É o processo que ocorre aqui. O S10 trouxe pra gente, além do produto, tecnologia. O enxofre é removido do diesel, mas ele não vai pra atmosfera. A gente remove e transforma esse enxofre em enxofre no estado alimentar. E ele é matéria-prima da indústria de fertilizantes e indústria de cosméticos, por exemplo. Produção de sabão, batom. Gasolina com menos enxofre vai ser bom pro meio ambiente. Eu, olha, é coisa de... é emoção, né? Pra gente poder falar o tempo que a gente... Não é nem... é 28, 29 anos. Minha esposa aposentou aqui. Tenho um filho na Petrobras. Então, isso é... É história, né? É gente, né? Eu acho que isso é muito importante. Tá muito associado, né? O desenvolvimento tecnológico com a formação e capacitação que as pessoas têm e estão desenvolvendo. O entendimento. E tem um momento, assim, de glória, né? De coisa, pô, deu certo, vamos lá, estamos com problema, vamos resolver. Pô, você sente, você é humano, pô. Você não tá aqui sendo uma máquina. A gente não se contenta. A gente quer buscar sempre melhores resultados. Era o grande sonho da refinaria. Essa ampliação deu muito certo. A gente gere condição pro Brasil ser sustentável e continuar sendo sustentável por muito tempo. Nós pensamos no futuro do combustível. Isso aí é uma coisa de comunidade, né? Não é só o cara que faz análise, o cara que desenvolve. É um contexto, né? Então, eu acho que esse que é o desafio do país, né? Crescer junto. Não pode ser só a gente. Todo mundo tem que crescer. Eu acho que a Petrobras tem essa missão.